Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan Lopes, sou o diretor do Health Building Certificate e eu quero parabenizar essa super iniciativa que é o programa Sustentabilidade, através do jornal ABC. Quero desejar toda sorte de sucesso, de saúde, de felicidade, que esse programa leve coisas excelentes de sustentabilidade, de saúde, de bem-estar, de tudo aquilo que é bom nesse mundo, que pode melhorar as nossas vidas. Esse é o meu desejo e muito obrigado a vocês do programa Sustentabilidade. Um abraço, boa sorte para vocês. Alan Lopes, Health Building Certificate.